E aí E aí E aí Que eu não sei se vê o meu filho? Que eu não sei se vê o meu filho? Que dia, vim? O que eu estou vendo? Eu nunca estou vendo o filho? Eu não estou vendo o filho? Eu não estou vendo o filho? Eu não estou vendo? Viraás, viraás. Viraás, viraás. Viraás, tím. Viraás. Cájo. Cájo. Vejaás, quem é a coisa tím? Viraás, você pode falar com esse tipo de caso. Cájo só. Tá claro. Cájo só. Cájo. Cájo. Você não vai fazer nada com os carrosos de riqueza. Não, eu não vou. Eu estou muito feliz em você. Muito. Você vai pagar a total de trânsito, certo? Sim, sim. É isso aí. É isso aí, é isso aí. É um bom. É isso aí. É isso aí. Obrigado, senhor. Mas mesmo assim, você não pode estar com um arroz semelhão? Sim. Quando você está com um garoto, você pode ir para um peito. Sim, olha, eu vou me dar um peito. Você está com um peito, você está com um peito, você está com um peito. Você está com um peito. Você está indo para o peito. Eu... 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 Eu Eu vou me manter como se dar. Eu vou te ver como se arrumar o corpo vai cir BLP. Ela aposta para ver. Ela aposta para ver. Ela aposta para ver. Ela aposta para ver. Ela aposta. Ela aposta. Não é? Ela me perguntou sobre ele. Ela aposta para terminar. Ela aposta... Amigo, amigo... Amigo, amigo... Amigo, se vai cuidar para sair de novo, então é o brilhante de novo, amigo, a minha Apoio, está em ficar atrás dele. Amigo, amigo... Amigo, guarda-se na minha casa, não tem que ir! Amigo, ava, tuve! Amor! 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 Abias! Yaobam! Nada! 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 Mother! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá! 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 Tchau. 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe Eu quero ver se você não, eu quero ver. Eu quero ver. Você disse que o seu pai mudou? Você viu que é muito mais difícil. Eu não vou ver se você não. Eu não vou ver se você. Ok, já tá aqui. Aqui. Aqui, aqui o botão. Rada. Ahamãe! Ahamãe, Anyway, euり fui para o trabalho. Ahamãe... Ahamãe, eu me dei sofrani. Ahamãe, meu irmão! Eu te viro. Então, eu lhe cobrou um trabalho para todos os para e homens. Eu arrumado um trabalho para o trabalho dentro da vastagem de pesquisa. Ahamãe, Ahamãã, você está postando noize. � Joint de novo. Papá, se eu falar um pouco sobre isso, eu vou falar um pouco. Eu vou falar um pouco, um pouco. A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês... Nós nosotras tirem... Então, os cabralam... Todos os cabralam. Armin... Armin... Armin, escutiu. Armin, escutiu. Armin, escutiu. Armin, escutiu. Armin, escutiu. Venha, por favor. Como você pode falar? Quem está? Por favor,ฉagá. Vamos lá eu falo. Vamos lá. Para cá,amos. Não quero dizer isso. Não quero dizer isso. Deixa eu dizer isso tudo bem. Não quero dizer isso. Não há nada. Cora. 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 aienta não. Não há nada. 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 Cris. Cris. Estamos na uma parte do passado. Você próxima animada... Domino! Scmai! Sonho na pereira. Estoumendo! Ei, tá? fishermen nãoалось, mas e isto vem. Es myślę se você quiser. Obrigado, sarr. Nunca, eu não sei se que você não falou, mas você não falou, você não falou, você não falou que você não falei? Você falou que eu não falei, você não falou que eu não falei. Como grandeza, meu amor! Como grandeza, meu amor! Nosso meia do mundo, nossa, eu confia. Eu não tenho que viver aqui. Eu não tenho que viver. Você não vai passar porquês. Ela se tirou em torno. Ela se tirou em torno. Ela se tirou! É que eu vi Närime. Renato, por que você não vai pagar o valor da minha vida? Não vai dar mais. Eu falo em torno. Eu falo em torno de me. Eu falo em torno de mim. Isso é tudo, cara. Isso é tudo. Isso é tudo. Eu falei que ele não tem uma boa hora agora. Olha, eles ficam bem na hora. Não. Você não tem, porque eu vou me dar um negócio dessa minha casa, ele vou me dar um negócio de novo. Não, não é? O negócio de novo já vem! Ele vai embora! Ele, que doe? Você vem a Mombai? I route for isso a minha casa. Você vai me dar a minha casa, para uma casa? Você não tem Ressa, não vai para a casa. Ele vai me dar a minha casa? Por que eu me dar, para você, eu? Não há nada. Não vou nos perguntar. Eu sou o meu pai, agora vou utilizar ele. Estou Adriano aqui? Estou 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 aqui? Então, não eu, nós estamos aqui fora? Ninguém está mendo aqui. Ninguém está aqui para te ver? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí. Vamos ver com o prontinho na verdadeiraização. Corana esse, eu meia. Eu vou estar prontinho. Eu然ur ancestral de pancakes. Eu meia disse a minha vez. Eu fui conduz para soar aqui. Eu estou a professor falando. Agora na próxima! Eu tenho que Dr... Diga... 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 Diga, por favor. É isso aí que você quer dizer. Seja aí, painting. Para completion! Você tomou rod instruction. E Dickens! E Gallo? trash? installing going. Assiap! Por favor, não se inscreva. Olha, eu vou te ver. Olha, eu vou te ver. Você vai te ver. Eu vou te ver. Veja sua mão. Sim. Aqui tem o Oshut, né? O Oshut, ele tem que comer no chão. Ok. Ele tem que comer no chão. O Oshut, ele tem que comer no chão. Ele tem que comer no chão. Ok. Ele tem que comer? Ok. Ah, vou deixar. Osh! Onde é? Onde tem que comer? Onde tem que comer? Onde tem que comer? Como é? Si, você não escurra? A cara de pôr. Ou pega na espécie. Uma espécie? A cara da espécie. A cara de pautor na espécie. Vamos ou se conseguir no chão. Vem, não. A cara de pautor. Ok, não é? Calma! Bora lá, tuve? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL